e é difícil entender as melhorias do fluxo de trabalho que entregam valor melhorias no fluxo de trabalho para criar equipes mais fortes e com melhor desempenho o GitLab oferece visão de ponta a ponta ele foi criado como uma única aplicação e um armazenamento de dados unificado veja todas as suas Dora metrics e flow em um só lugar quebre cilos com uma única aplicação identifique padrões rapidamente com gráficos históricos entre as equipes e tome decisões com base em dados resolva gargalos na mesma plataforma sem mudar de contexto o GitLab Vale o Stream Dashboard permite uma entrega mais rápida de produtos oferecendo a tecnologia diretamente da plataforma de GitLab GitLab